O Parlamento Nacional Simona, lei indulto, comutação pena, nebem a Tribunal de Recurso, considera inconstitucional. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, informa. O Parlamento Nacional Simona, lei indulto, no comutação pena, nebem a Tribunal de Recurso, considera inconstitucional. Maria Fernanda Lai, até tem. O Parlamento Nacional, se a refale, lei indulto, né? Inconstitucional, e artigo gira. O Parlamento Nacional, se a refale, alteração, artigo, nebem a Tribunal de Recurso, cita. O Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, informa. 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 O Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, informa.